Tem alguém voltando. No tempo de Noé, ele falava, olha, é o seguinte, tem alguma coisa pra acontecer e ninguém acreditava. Tem alguma coisa pra rolar que vai acabar com tudo isso. É melhor você valorizar e prestar atenção. Ah, esse Noé tá louco. Hoje em dia muita gente zomba de nós que somos cristãos e acreditamos na palavra de Deus. Eu também já zombei. Eu também já achei e concordo com você que acha que muitas vezes a religião e muita gente fala de Deus pra enganar e manipular as pessoas. Tá assim, ó, de gente construindo império, andando de helicóptero, de BMW, com o dinheiro das ovelhas. Mas eu não tô falando desse Jesus. Eu tô falando de um que te ama. De um que não quer o seu dinheiro. Amém? De um que quer você, o seu coração. Ele tá voltando. Ele tá voltando. E ele não vai vir mais pra curar, pra ressuscitar. Ele não vai vir mais pra levantar o enfermo. Ele vai vir com uma espada na mão, sentado num cavalo, tatuado na sua coxa. Rei dos reis! Senhor dos senhores! Os seus olhos como duas brazos de fogo. Ele tá voltando. E é melhor você acreditar. Olha, vem! Senhor! Jesus! No próximo CD! Não! Tardará! 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 Música 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 Amém, meu Senhor! Amém!